e nesse vídeo aqui eu estou aqui com o smartphone Samsung Galaxy a2 tá essa versão aqui é aquela de 32 GB mas eu creio que vai funcionar para as duas versões se caso tiver outra versão beleza é vamos lá então direto ao ponto como fazer para tirar o print dessa tela beleza é noto que seu smartphone ele tem aqui três funções ele tem um botão é power beleza que aquele botão que você desliga e liga o telefone e dois botãozinho que é o que aumenta e o que diminui você vai fazer o seguinte você vai segurar o você vai segurar o botãozinho de diminuir tá e esse botãozinho aí de desligar tudo ao mesmo tempo os dois seguros dois ao mesmo tempo espera algum segundinho ou na tela piscar é que já foi tirado o print da tela tá lembrando botão diminuir o botão de desligar desligar e ligar os dois ao mesmo tempo lembrando que é o de diminuir beleza